Opa galera de boa, tô de volta com mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu venho comentar sobre a minha platina no jogo de Minecraft. A platina desse jogo, gente, não é difícil, mas ela é um pouco demorada, pois temos que fazer alguns objetivos específicos e muitos desses objetivos pode demorar justamente por a gente ter que fazer muito farm de item, ficar correndo atrás de coisas, ter que criar um monte de geringonça e alguns troféus envolvem alguns inimigos específicos também que pode acabar dando um pouco de trabalho. Eu já tinha jogado um pouco do jogo lá em 2021, só que eu parei e falei, tá, em algum momento eu volto pra isso aqui, pois isso aqui vai levar um pouco de tempo. Só que recentemente, por acaso, eu acabei lendo na internet que existe como burlar esse sistema do Minecraft, já que pra quem não tá ligado, a gente tem que fazer os troféus do jogo no modo sobrevivência. Se a gente tenta fazer esses troféus no modo criativo, que é um modo que praticamente a gente é god, a gente é um deus ali, que a gente pode spawnar os itens de forma infinita e etc, os troféus não vão pipocar. Só que os abençoados da internet que jogam Minecraft acabaram descobrindo um método que a gente consegue criar um mundo bugado, que ele aparece que tá no modo sobrevivência, só que o seu personagem vai tá no modo criativo. Ou seja, você consegue fazer tudo de boa e bem tranquilamente. Eu descobri esse método aí graças ao BlackzimBR aqui no YouTube, eu vi o vídeo dele por acaso, e o método funciona mesmo, gente, não é meme não. O vídeo dele é de 2023 e me ajudou bastante. Só que assim, galera, eu mal sei jogar Minecraft, eu sei fazer uma coisinha ou outra. Então mesmo coisas ali que são consideradas assim relativamente simples, eu iria demorar mais pra fazer, pois eu iria precisar fazer uma pesquisa, dar uma olhada ali por escrito ou no YouTube, no vídeo de alguém, pra aí sim aplicar no meu jogo. Só que pra facilitar minha vida, eu acabei chamando meu amigo Ethan pra me ajudar. Muito obrigado, Ethan, pela ajuda. E ele foi me guiando a fazer alguns troféus ali, já que como eu disse, eu realmente sei muito pouco sobre o jogo. Eu não acho o jogo ruim, tá bom, galera? Eu já joguei algumas vezes no passado com os amigos, mas nunca foi minha praia. Jogava mais pra brincar um pouquinho mesmo, passar o tempo e pronto, saía. Só que assim que eu vi que tinha esse método, não tinha por que eu não pegar pra fazer a platina, já que isso aí facilitava em 99%. Lembrando que a pessoa que é convidada pro mundo de vocês, ela vai tá no modo sobrevivência, ela não vai tá no modo criativo. Então logo de cara, vocês passem os equipamentos ali pros amiguinhos de vocês, e vão se ajudando a fazer os troféus. De preferência, a pessoa que for fazer o mundo, seja uma pessoa experiente, que consegue fazer as coisas bem mais rápido. Aí acelera o processo pra todo mundo. O host pode sair do mundo salvando, que não vai tirar o bug, beleza? É só seguir o método lá que o BlackzimBR ensinou no vídeo dele, que tá tudo certo. Só que assim, galera, eu quero deixar uma dica aqui pra dois troféus específicos que me deram mais trabalho. Depois de terminar quase todos os troféus, acabou faltando o retorno ao remetente. Destrua um ghast com uma bola de fogo. O ghast é esse bicho que vocês estão vendo aqui na tela. Ele cospe bola de fogo na gente. A gente tem que pegar e rebater a bola de fogo pra ele. Então a gente tem que pegar esse bicho, deixar ele cuspir na gente, e rebater pra ele de volta com a espada a bola de fogo que ele cuspiu, que ele vai morrer na hora. O problema, galera, é que eu tava no modo criador, e ele me ignorava total. Mas com a ajuda de meu amigo, ele ficou atacando ele, e eu entrei na frente pra fazer a rebatida na bola de fogo. O problema é que o ghast fica se mexendo muito. O esquema que eu recomendo pra esse troféu aqui é vocês construírem uma parada lá pra ele poder ficar preso e não poder se mexer, que aí ele só vai atirar em linha reta e não vai se mexer pros lados. Então a gente fez uma construção, colocou o ovo dele pra ele nascer dentro desse local, ele ficou preso, e ele só conseguia ver de frente pra gente. Aí quando ele atacou a bola de fogo, eu peguei, rebati de volta, e pronto, troféu conquistado. E o último troféu que eu fiz pra conseguir conquistar a platina foi o troféu Passando o Tempo. Objetivo, jogue por 100 dias. Esse troféu equivale a 33 horas em tempo na vida real. O negócio é o seguinte, pessoal, eu deixei o PlayStation 4 ligado por várias horas, e a cada 10 ou 15 dias passados, eu pegava e salvava o mundo, saía e entrava de novo. Pois é o seguinte, moramos no Brasil, aqui a energia cai bastante. Como a gente não sabe quando vai cair energia vendo nada, eu fazia uma aposta, eu deixava passar 10 ou 15 dias e depois salvava o jogo. Mas muitas dessas horas passadas eu deixei o jogo parado, então em muitos momentos eu não peguei pra dormir com o boneco e o dia demorava mais. Mas não tem problema, o que importa é passar o tempo. Esse muito provavelmente é o troféu mais chato do jogo, já que realmente não existe um método pra burlar ele nos consoles. E lembrando, galera, o jogo não pode ficar minimizado, o jogo tem que ficar lá, vocês podem pegar e deixar o jogo com controle desconectado, mas vocês não podem deixar o jogo minimizado, senão os dias não vão passar. Tirando isso, como eu disse, o resto é moleza. Se você já entende do jogo, ou tem algum amigo ali que vai te auxiliar, igual foi o meu caso, vai se tornar uma platina extremamente fácil. Lembrando que eu só fiz o jogo base, eu acabei pegando alguns troféus ali de DLC, mas eu foquei mais no jogo base mesmo. Então se alguém aí que curte Minecraft ou tem interesse em fazer uma platina relativamente fácil, é essa do Minecraft com o método do mundo bugado do modo criador. Essa foi minha platina 74 e rumo a 100 platinas, galera. Eu sou do time, galera, que se tá no jogo, é pra usar. Então se existe como fazer esse método, é porque o jogo tá permitindo. Mesmo que seja um erro do jogo, o jogo permite você fazer isso. Eu quando platinei o Resident Evil 4 Remake, que eu também utilizei os métodos lá de speedrun, atravessei a rocha lá atrás do mercante, enganei o verdugo com o linho bugado dentro do elevador. Então na minha concepção não tem problema nenhum fazer essas coisas, já que como eu disse, se tá no jogo, é pra usar. Eu sei que tem jogadores que não gostam desse tipo de coisa, porque querem o desafio, mas eu só posso dizer o seguinte, quem quer o desafio, vai lá e faz, ninguém tá impedindo. E quem não quer se estressar e fazer de um método mais fácil, faça e não tem problema nenhum. O que não pode ser é um jogador tóxico e ignorante que não respeita a decisão dos outros de jogatina. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Comentem aí o que vocês acharam, vocês pretendem fazer a platina de Minecraft, depois dessa dica de ouro que eu deixei aqui. Se possível, se vocês tiverem algum jogo aí que é relativamente fácil também de platinar, podem deixar o nome aí pra mim nos comentários, beleza? Valeu galera, até os próximos vídeos e tchau tchau. 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 Tchau.